Não sei como dizer, não sei como explicar Na cabeça do meu selfie Existe um orixá, eis que meu orixá Estranha criatura, com alma de serpente Em corpo de coruja Estava dormindo, orixá me acordou Estava dormindo, orixá me acordou Disse levanta moço, a serpente rastejou Disse levanta moço, a coruja sorrou Estava dormindo, orixá me acordou Estava dormindo, orixá me acordou Disse levanta moço, a serpente rastejou Disse levanta moço, a coruja sorrou Orixá, orixá, orixá Revela, revela, revela Disse levanta moço, a serpente rastejou Disse levanta moço, a coruja sorrou Disse levanta moço, a serpente rastejou Disse levanta moço, a coruja sorrou Anétipos da natureza Existem dentro do seu ser Diante de força e beleza Tu deves já saber Que entre luzes e trevas Tua história tu deves fazer De coruja sorrou De coruja que se preza Tem serpente no seu ser Orixá, orixá, orixá Orixá, orixá Revela, revela, revela Disse levanta moço, a serpente envenenou Disse levanta moço, a coruja sorrou Disse levanta moço, a coruja sorrou Disse levanta moço, a coruja sorrou Tava dormindo, orixá me acordou Tava dormindo, orixá me acordou Disse levanta moço, a serpente envenenou Disse levanta moço, a coruja observou Orixá, orixá, orixá Revela, revela, revela Disse, disse levanta moço, a serpente envenenou Disse levanta moço, a coruja sorrou Disse levanta moço, a serpente envenenou Disse levanta moço, a coruja sorrou Disse levanta moço, a coruja sorrou Diante de força e beleza, tu deves já saber Que entre luzes e trevas, tua história tu deves fazer E que coruja que se preza, faz serpente transcender Orixá, 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 revela, 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 disse, disse, levanta moço A coruja contordou, disse, disse, levanta moço A coruja contordou, disse, disse, levanta moço A coruja contordou A minha fé, eu tô praticando O candomblé maçônico e um guiano A minha fé, eu tô praticando O candomblé maçônico e um guiano A minha fé, eu tô praticando O candomblé maçônico e um guiano Mas segue a minha fé, eu tô praticando O candomblé maçônico e um guiano Não sei como dizer, eu não sei como explicar Mas na cabeça do meu céu Existe um Orixá, este meu Orixá É estranha criatura, com alma de serpente E corpo de corujá Não sei como dizer, não sei como explicar O candomblé maçônico e um guiano A coruja Orixá, Orixá, Orixá Revela, revela, revela Disse, disse, levanta moço A serpente rastejou Disse, levanta moço A coruja soloou Disse, disse, levanta moço A serpente envenenou Disse, levanta moço A coruja soloou Observou, disse, disse, levanta moço A serpente já falou Disse, levanta moço A coruja Concordou A praxas A coruja soloou A coruja solo Disse, levanta moço As mm,おおço A coruja soloou Every lado Ofga só horro O que é isso?